Compromete a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Timóteo. Ora, ora, numa grande casa, não somente a base de ouro e de prata, mas também de pau e de barra. Uns para a honra, outros para a desonra. Diz Sochi que se alguém se purificar dessas coisas, será a base para a honra. Santificado e idone para o uso do Senhor e preparar para todas as boas obras. Irmãos, eu lendo essa palavra de hoje, eu me deparei que nós todos somos vasos na casa do Senhor. Mas Deus usa o vaso da maneira que Ele quer. Às vezes nós queremos algo de Deus, mas nós viemos na igreja só quando estamos passando por dificuldade. Tem muitos que só vêm na igreja quando estão precisando de um milagre, precisando de uma bênção. E Deus não agrada disso, porque Ele fez nós para ser um vaso de honra na sua casa. Então, que nós vamos cada dia mais nos purificar e ser um vaso de honra na casa de Deus. Porque Deus nos quer para glorificar o Seu nome. O que nós viemos ser, o que nós somos aqui dentro, nós temos que ser lá fora. Nós temos que ser exemplos de cristal. Hoje, eu passei por uma coisa, eu pensei assim, hoje eu tinha que ir em Firminópolis e só tinha jeito de eu ir de moto. Eu falei, Senhor, eu não sei andar de lado de moto, o que é que vai ser de mim? Irmãos, eu pus uma calça e fui. Quando eu cheguei na porta do banco para descer para a moto, eu não conseguia. Falei, Senhor, eu preciso entrar. Irmãos, eu desci e entrei, mas parece que todo mundo estava me olhando. E como todos sabem, eu falei para o pastor que lá onde eu trabalho, eu não posso usar só saia. Eu levo, eu vou de saia, chego lá, eu visto calça, olha, eu devo embora, eu visto minha saia. E lá eu me sinto perturbada, porque eu já tinha falado com Deus que não é algo que eu necessitava. E hoje, quando eu pus a calça para ir para o banco, o Espírito Santo tocou muito em mim. Eu me senti muito mal. Cheguei em casa e falei, tia Luzia, tia Luzia, essa calça me incomodou tanto que eu pedi a direção de como entrar no banco. Então, irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus. Se a doutrina da nossa igreja é obedecer, é dar conforme os costumes, vamos andar. Porque o Espírito Santo cobra de doce. E é tão bom quando a gente sai lá fora e a pessoa fala que ela é uma crente. Então, é muito bom a gente sentir quando o Espírito Santo cobra de nós. Então, vamos fazer a vontade de Deus, porque se a gente for ler a Bíblia, a doutrina está na Bíblia. Então, a doutrina não é da igreja, a doutrina é de Deus. Então, vamos obedecer. É isso que eu quero falar para os irmãos, que hoje eu me senti muito constrangida pelo que eu passei. Então, vamos obedecer a doutrina. Obrigada pela doutrina.